Música Certo dia existia uma empresa que criou um fantástico novo produto O novo produto foi aprovado por todos e então decidiram que uma propaganda deveria ser feita para mostrar ao mundo seus benefícios O time então concordou que uma propaganda animada devia ser feita e querem que você faça esse trabalho Você instantaneamente faz inúmeras perguntas Qual estilo usarei? Quem ligarei? Qual o processo? Quanto custa? E a animação não é para criancinhas? Bem, acalme-se! Nós responderemos todas essas dúvidas na História da Animação Animações tem sido usadas para ajudar a visualizar ideias e demonstrar novos produtos por mais de 100 anos Através do tempo, muitas técnicas e estilos diferentes foram criados Mas você ainda tem dúvidas, certo? Então vamos falar um pouco do processo de criar um filme animado A primeira coisa a se fazer é procurar uma agência ou um estúdio de animação que possa ajudar com o seu projeto No estúdio você será introduzido ao produtor e ao diretor Onde vocês começarão a discutir as possibilidades Eles darão ideias para diferentes estilos de animação e o custo associado a cada uma delas Selecionado o estilo, o produtor fará um cronograma e calculará todo o custo final da sua animação E assim estamos prontos para começar Agora o escritor escreverá um roteiro Um artista conceitual pegará o roteiro para visualizar as ideias Atores darão suas vozes para gravar os diálogos Ao mesmo tempo, os storyboarders terão um grande trabalho fazendo vários desenhos E storyboards são ligadas aos diálogos para criar os animatics Agora onde realmente as animações começarão Animadores usarão seu próprio processo dependendo do estilo escolhido por você Aqui compositores juntam áudio e som para o final produto Agora que você já sabe a história da animação Provavelmente se sente bem melhor Então, pegue seu telefone Chame o estúdio de animação Hoje, o que você está esperando? Hoje, o que você está esperando?